FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS Este é o programa que você vai assistir agora e que você assiste toda sexta-feira com algumas reprises, claro, na programação da TV Manaim, sistema de transmissão aberto via satélite, canal 126, mas com sempre um programa inédito às sextas-feiras, antes do culto no lar. Vai ser daqui a pouquinho, você já começa a tratar do assunto família a partir de agora e vai até daqui a pouquinho com o culto no lar, depois anunciando o Evangelho Eterno, enfim, essa programação maravilhosa que o senhor tem nos dado a bênção de viver aqui pela TV Manaim e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós estamos, na semana passada e hoje, tratando o seguinte tema, não remova os marcos antigos. Em algumas versões da Bíblia diz assim, não remova os limites antigos. E você vai entender do que se trata isso aqui neste programa que você começa a assistir a partir de agora. E mais uma vez, estamos aqui reunidos para tratar desse assunto. Eu recebo o pastor Ricardo Diniz. Ricardo, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Fernando, e Pai do Senhor você, que está conosco acompanhando, não só, e às vezes até com a sua família, né? Isso é muito bom. Estamos alegres por isso. Amém. Pastor Fernando Almeida, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Ricardo, e Pai do Senhor você que participa conosco. É isso mesmo. O pastor Ricardo acabou de dizer que é uma alegria estar com você. Para nós, a sensação é que você estivesse sentado conosco aqui à mesa, conversando, participando desse momento em que nós estamos tratando de assunto afeito às famílias. Eu vou pedir ao pastor Ricardo que faça a leitura de um texto e que faça uma breve abordagem já sobre o caminho que nós vamos seguir hoje nessa edição do programa. Amém. Lucas 15, no verso 18, vamos falar sobre o filho pródigo, né? A parábola diz assim, Dentro da família Projeto de Deus, esse jovem, ele vivia com o pai, com a família, tinha todos ali os recursos e ele rompe o limite, ele antecipa, né? Pai, eu quero a minha herança. Isso é o pai vivo, ele já queria a herança. E o pai até lhe concedeu, ele foi, gastou tudo, conheceu todos os desencontros da vida quando se rompe o limite da família, né? E quando ele se vê na situação pior, ele lembra da casa do pai, né? Como é bom a casa do pai, né? Onde você foi criado, gerado, onde foi formado a sua educação, principalmente aquele que tem uma educação evangélica, cristã, que foi criado no conhecimento de Deus. Não só entendendo a casa do pai, né? A alegria da família, mas esse reconhecimento de Deus, o nosso pai. Isso é, não sair da presença dele é muito bom. Ainda que eu possa estar longe, porque eu rompei os limites, eu posso voltar e reconciliar com o pai. Amém. Essa aplicação, naturalmente, que é uma aplicação do ponto de vista profético da relação do homem com Deus, né? Esse pai como sendo Deus e certa vez chegaram para Jesus, você sentou a família, tá aí, né? E ele estabelece ali os marcos, os limites para ser família dele. É aquele que faz a minha vontade, a vontade do pai, que é a minha família, né? Muito bem. Bem, trazendo agora para a realidade da família, dos irmãos que estão participando conosco desse programa, né? Nós falamos no programa da semana passada, e aliás, eu recomendo, se você, porventura, não assistiu o programa da semana passada, assista, vai no nosso canal do YouTube, você coloca lá Família e o Projeto de Deus, pela data você assiste o programa da semana passada, que nós começamos a tratar desse tema, e falamos um pouco sobre a família casamento, né? Marido e mulher, a família pais, né? E começamos esse programa agora falando sobre os marcos na vida dos filhos, né? Do ponto de vista da aplicação prática, né? Da relação familiar e da bênção de Deus na família. Nesse texto, que é conhecido como filho pródigo, quais foram os marcos que o filho rompeu? E que precisavam ser revistos? Certo. O primeiro, até fiz aqui um comentário, ele é muito interessante, é quando ele começa a querer a herança, porque o texto até inicial do programa passado falou, não remova os marcos nem herança do órfão, né? Então, nós temos que ter uma relação de herança, uma relação de morte. Então, com o pai vivo, então havia um limite ali, o pai está vivo, né? Ele rompe, porque ele fala assim, quando ele fala, eu quero a minha herança, ele está dizendo o seguinte, o pai para mim morreu. Isso, para ele o pai estava... Então, a primeira coisa a considerar, vamos trazer para o lado espiritual. O primeiro erro e engano do homem é quando ele acha que Deus morreu na vida dele. Ele quer uma herança. Qual a maior herança que você tem? O fôlego da vida que o pai nos deu, ele rompe isso. Ele não quer mais Deus, ele acha que o fôlego da vida é dele. Há um aspecto, Ricardo, que eu acho interessante também para as famílias, e aqui de uma forma muito prática. Eu estou aqui colocando a coisa, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, mas dentro de um alinhamento social, de uma perspectiva social. Ricardo, tem um aspecto que eu acho muito interessante e está nesse contexto, desse texto que você leu, mas agora eu trago para uma questão muito prática, muito dentro de uma perspectiva familiar, social, humana. A relação do filho com Deus, como filho de Deus, que pode ser qualquer um, tenha ele os pais vivos ou não. Aqui eu quero dizer o seguinte, para o jovem, para o filho. E isso que eu vou dizer aqui, não foi uma coisa que eu imaginei, eu li em algum lugar, mas eu achei muito interessante. Dentro da família, como um projeto de Deus, em que Deus nos dá também para a nossa paz, para a nossa felicidade. Eu conversei, inclusive, com a minha filha sobre isso. Eu falei assim, olha só, se existisse uma máquina que te permitisse viajar no tempo 30 anos à frente e você, ao chegar lá na frente, você pudesse se encontrar com você mesma e você tivesse o direito de fazer uma pergunta só, pergunta que você faria para você daqui a 30 anos. Ela refletiu um pouco e falou o seguinte, eu acho que eu perguntaria onde eu acertei e onde eu errei para eu valorizar os acertos e evitar os erros. Muito bem. Essa máquina existe? Não. Não. Então, por que você não pergunta para mim que estava na sua idade há 30 anos atrás? Porque não há ninguém que queira melhor, o melhor para você. Ninguém que queira mais o seu bem. do que eu e a sua mãe. Então, a família, ela vai além de apenas ser um projeto espiritual, mas Deus constituiu a família como uma uma célula que, guardadas as proporções da complexidade humana, perfeita. Onde você tem ali os elementos na figura do pai, na figura da mãe, na figura dos filhos, e que serve aos filhos como um limite, como um terreno de paz, de segurança, de amor. Então, eu trouxe aqui para a questão humana, prática, do dia a dia. E que, muitas vezes, por conta dessa disrupção, ou seja, dessa desconstrução da família como o Senhor a criou, muitos estão perdendo esse aspecto. Então, nesse texto, eu vejo a questão do filho também sobre o aspecto humano. E ele reconhece isso na casa do meu pai. Eu tinha conforto na casa do meu pai. Até os jornaleiros, que eram os trabalhadores de jornada, estavam em melhor condição do que eu. A ponto dele dizer assim, eu não quero nem ser reconhecido de ser filho. se eu for um dos jornaleiros, já vou estar melhor do que eu estou agora. Obviamente, você tem todo um aspecto espiritual, uma aplicação profética disso aí. Eu estou aqui tentando segurar a gente na parte mais prática mesmo da relação familiar. Mas, veja, o Fernando está doido para falar aqui, entendeu? Deixa eu passar a bola para o Fernando agora. Mas eu ainda vou dar uma dica. Você vai falar, eu ainda vou dar uma dica para ele poder fazer moldurar melhor ainda. Ajudar o Fernando. qual foi o melhor filho descrito na Bíblia? Entre os dois? O que ficou e o que saiu? Não, dos filhos relatados. Ah, sim, sim. Qual que veio, fez a vontade do pai, obedeceu, ouviu ser Jesus? E quantos filhos na Bíblia também traz uma referência profética do Senhor Jesus? Do Senhor Jesus. Então, você pega José, você pega Isaac, você pega tantos outros. Então, essa relação filho-pai, quando você tem o pai que você obedece, o pai te quer bem os benefícios colhidos. É. Fala lá, Fernando. Fala aí, que você está doido de falar. O honrar pai-mãe, como a palavra diz, é um mandamento com promessa, ele subentende-se obedecer. Obedecer ao seu pai e à sua mãe. É um começo. É um começo. Então, é aquilo que você falou. Você deu o exemplo aí muito bem. Por que você não perguntou para mim? Os pais são falhos? São falhos. Mas, Deus honra quando você pratica aquilo que é estabelecido pela sua palavra. A Bíblia diz assim, o Senhor vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então, quando a família põe em prática aquilo que é estabelecido no âmbito da família, o Senhor abençoa, mesmo considerando as imperfeições e as falhas de ambos os lados, pais e filhos. E o Ricardo citou o melhor filho aqui, Lucas 2, 51, diz assim, e desceu com eles, Jesus, com seus pais, e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Então, é o exemplo dele para nós em tudo. Em tudo. Então, como filho aqui, está aqui um exemplo para você, filho. Seja sujeito aos seus pais porque o Senhor Jesus nos dá esse exemplo e esse ensino para vivermos como filhos. até porque dentro de um processo de compreensão, uma situação de necessidade de compreensão de parte a parte dos pais e os filhos, os pais já foram jovens, os filhos nunca foram velhos. E eu estou usando apenas para simplificar a expressão jovens e velhos porque eu, por exemplo, não me sinto velho. Embora tenha filhos já adultos. Mas, eu tenho certeza que vocês a mesma coisa. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os pais, eles, o Senhor nos leva pelo seu Espírito a compreender os nossos filhos porque nós já passamos por aquilo. Então, isso é parte do contexto do relacionamento. Do outro lado, os filhos precisam também respeitar os pais por já terem vivido a experiência. E a partir daí você tem uma relação de complementariedade, ou seja, de um complementar o que o outro, o sentimento, o pensamento do que o outro vive. Quando você tem nesse contexto a ação do Espírito Santo, aí pronto. É como se fosse uma engrenagem que precisa rodar certinha com óleo ou sem óleo. Sem óleo ela se desgasta, com óleo não. isso é a bênção do Espírito Santo no lar. Isso é um terreno, é uma herdade que nós recebemos do Senhor Jesus na cruz do Calvário e que a presença do óleo do Espírito Santo é que vai fazer com que essa engrenagem funcione de maneira correta, perfeita e sem desgaste. que é uma situação... E quando você falou limites, sempre, toda vez que fala limite, me vem a lembrança do limite do Espírito Santo quando tem a palavra de Salomão, né? Os limites da cidade, não invadas, não saia do limite que foi determinado. E aí você falou uma coisa que me lembrou um outro aspecto. Davi, quando passa o reinado para Salomão, ele passa uma série de orientações. Não só como o rei que estava sucedendo a ele, mas como pai para filho. E ele ouviu e foi pedir a Deus o quê? Sabedoria. Então, isso aí você estava falando. Então, que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida diante da orientação e das informações dos conselhos do meu pai para que eu possa fazer um bom governo. Então, e ele trata com aquelas pessoas com sabedoria e Deus o fez honrar porque o filho ouviu ali as orientações do pai. E há vários textos bíblicos que falam sobre isso. E uma coisa que é muito comum nos dias que nós estamos vivendo é querer colocar a palavra como não adequada aos tempos modernos ou o momento que nós estamos vivendo. Não, mas isso não se aplica mais, isso não não cabe mais e uma coisa que as pessoas precisam entender. A palavra de Deus ela não é nova e nem velha. Ela não está dentro do tempo do homem. A palavra de Deus é eterna. Então, ela não está se adequando ao nosso cronos, ela está acima disso, ela veio da eternidade. Então, isso é uma coisa que é essencial entendermos isso. Então, quando se fala a palavra precisa ser adequada, a palavra precisa ser ajustada para a realidade atual, isso não existe porque a palavra de Deus ela não obedece ao nosso tempo, ela está além do nosso tempo, ela veio da eternidade, ela é eterna, nem nova, nem velha, nem antiquada, nem anacrônica, ela é eterna. E nem um tio e uma vírgula podem ser tirados dela. Daquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Mas é interessante a gente, esse assunto sobre os marcos antigos, e dentro disso que você falou, Fernando, dessa direção estabelecida, desse caminho estabelecido que é o evangelho e que se percebe na palavra, que esse evangelho está na palavra, a palavra transmite esse evangelho, esta obra maravilhosa e que venceu toda uma história. São milhares de anos onde a palavra de Deus vem sendo vivida por um povo, vem sendo executada por um povo, no Velho Testamento o povo de Israel, no Novo Testamento os gentios passaram a ser incluídos nessa bênção, e que vem sendo preservada, e é impressionante como aquele que vive a palavra, ele vive todos os benefícios da palavra. Isso, não obstante, as mudanças na sociedade, aquilo que se torna verdade relativa, aquilo que se torna moda, aquilo que se torna prática comum, isso pode mudar do jeito que for. Aqueles que vivemos pela palavra, continuamos vivendo uma experiência gloriosa de vitórias. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, se nós vivêssemos a mais difícil das formas de vida, a mais sofrida, a mais angustiante, mas ainda assim tivéssemos a vida eterna, nós já estaríamos no lucro, vida eterna com Deus, estaríamos no lucro, só que o nosso Deus é tão maravilhoso, que além da vida eterna, ele cuida de nós aqui, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, e nesse contexto, desse espaço da sombra do Onipotente, sob a mão do Onipotente, nesses marcos estabelecidos, o Senhor nos traz a bênção, inclusive as nossas famílias. E eu gostaria de certa... Eu sei que você vai falar assim, já estamos nos preparando para finalizar mais esse programa, mas deixar aqui um exemplo de mais um filho, Timóteo. que tanto ouviu os conselhos de Paulo, segundo Timóteo, o capítulo primeiro, vai falar assim, trazendo à memória, Paulo falando para Timóteo, a fé que não era fingida, que não era terrena, mas a fé que vem da eternidade, que acobitou primeiro na sua avó, Lloyd, e depois na sua mãe, Eunice. Estou certo também que habita em ti. Que bom você poder ser um filho e olhar para, não só as gerações que virão, mas que de onde você veio, quantas orações, quantas buscas, entendeu? Então, essa herança é maravilhosa. E Timóteo aqui herdou da sua avó, da sua mãe, essa fé que é a fé inabalável e que tem nos conduzido nos dias de hoje. Amém. só para te obedecer, então a gente está caminhando para o final. Está caminhando para o final dessa edição. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o ponto de vista da família como um marco estabelecido por Deus. Nos principais momentos da história do projeto, do contexto histórico do projeto de Deus, no que diz respeito ao tempo do homem e ao homem nesse contexto. Nós temos ali no Éden a família e a sequência dela pós saída do Éden. Nós temos ali em Noé a família, nós temos em Abraão a família e a sua sequência, Abraão, Isaac, Jacó e toda a sequência. Nós temos uma experiência familiar na vida de José muito forte quando ele recebe os seus irmãos ali no momento difícil, no momento da reconciliação e o projeto de Deus entendido ali, o porquê que Deus permitiu tudo aquilo. E ao longo da sequência, nós temos uma experiência familiar notável na vida de Ana e Samuel, Samuel no templo e Ana acompanhando a vida de Samuel todos os anos. Enfim, e nós vemos toda essa sequência nós falamos aqui sobre Davi e Salomão, então esses momentos marcantes da história de Israel. E aí vem Jesus. Quando Jesus, quando Maria ela é visitada pelo anjo e é gerado nela pelo Espírito Santo Jesus, a intenção de José foi deixá-la. Mas ali era um marco antigo e esse marco antigo não podia ser removido. Tinha que haver ali uma família para que o projeto continuasse ali uma família. José teria do ponto de vista humano todo o direito, todos os elementos sociais, culturais, e de forma muito delicada e tentou deixar secretamente. Sem escândalo, sei nada. Está tudo certo. Mas tudo certo. Mas o Senhor disse não, não. Não. É uma família. E a família vai estar unida. Unidos, eles foram a Belém, Jesus nasceu. O projeto era para uma família. Foram a Belém, Jesus nasceu, eles fugiram para o Egito, voltaram para a Galiléia. É uma família. Até que Jesus, do ponto de vista humano, da cultura, das leis, ele se torna emancipado, vamos dizer, e ele pode sair para viver o seu ministério, mas ele estava em família. Então, a família, ela segue, e você vem nas cartas do apóstolo Paulo, o caso, por exemplo, que você acabou de citar, quer dizer, você tem todo um marco muito bem claro, e que não só é claro, mas Jesus viveu essa experiência familiar. Você chegou a comentar, né, que ele estava sempre obedecendo seus pais, era lhe sujeito. Ela era lhe sujeito. Ele entendeu, ele viveu essa experiência, apesar de ser o Filho de Deus. Ele deixou essa expressão como uma, um testemunho para nós e para os filhos, como nós somos, como na condição de filhos em relação a isso. Então, eu queria deixar essa reflexão, não sei se vocês querem fazer algum comentário. Por isso que em tudo ele é o nosso, a nossa referência. A nossa referência. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E quando ele está ali na cruz, a preocupação com a mãe dele, quando ele chama João e diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, a preocupação dele com a mãe dele, com a família, com a família dele, então ele é o nosso exemplo e referência. A gente precisa encerrar por causa da hora, mas foi um grande prazer estar com vocês aqui, temos essa nossa conversa e tem uma expressão que eu gosto muito de dizer, mas ela é muito sincera. Fica já o convite para que a gente possa viver outras oportunidades como essa em breve. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Está aceito o convite. Pronto. Pai do Senhor. Vocês vão ter que aguentar o Ricardo e o Fernando em outras oportunidades, está certo? Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família e o Projeto de Deus. Tema desse programa, não removas os marcos antigos ou os limites antigos a versões que usam essa expressão limites para a família, o programa anterior e esse programa com o mesmo tema como uma sequência um do outro, está certo? Estamos chegando ao final. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho você fica com o culto no lar. Uma bênção para a sua vida, para a sua família. Depois, a gente tem o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Família. Um projeto de Deus. Um projeto de Deus.